Aqui, uma coisa interessante que eu fiz, rapaziada, foi subir mais uma oitava daquele primeiro sample que a gente fez. Tipo, se eu pegar aqui e for pra aqui, tá vendo? Lembra que o que eu fiz ali na oitava? Eu subi uma oitava pra ficar mais agudo pra criar uma variação, tá ligado? Também se o beat for simples, automaticamente ele tem que ter umas variações inteligentes. E aí você vai prender o seu ouvinte mantendo a simplicidade, tá ligado? Porque se eu colocasse um efeito de reverb ou tentasse colocar uma distorção, ia distorçar bastante do... Meu Deus, esqueci a palavra. Do propósito do som, que é ser simples, tá ligado? É pra ser uma mensagem direta, vocês veem que tem um refrão, mas às vezes nem parece refrão, parece um verso que se repete. Não tem melodia, não tem nada do tipo, e é um bagulho realmente que é simples e direto, tá ligado? Eu fiz lá, eu coloquei ela mais aguda, porque isso é uma mais atenção, tá ligado?